Olá, queridos amigos da Rede Vida. O Perfume da Rosa Azul reflete sobre as vertentes do amor. Dentro da civilização ocidental, o conceito filosófico de amor é fruto das culturas grego, romana e cristã. Platão fala da primeira forma de amor como o Eros, definido como um amor ligado à ideia do desejo, de punho erótico, sendo platônico algo essencialmente puro e desprovido de paixões. Aristóteles fala da segunda forma de amor, o filósofo, como um amor de amizade, de carinho, de bem-estar e alegria ao lado de uma pessoa, partilhando a vida e os sentimentos. A terceira forma de amor é a estorge, é o amor entre os familiares, o afeto do laço sanguíneo. A quarta forma é o pragma, é o amor prático, baseado na razão ou interesse. A quinta forma é a filáutia, o amor próprio. A sexta forma de amor é o ágape, embasado nos ensinamentos de Jesus, que manifestou um amor jamais conhecido. Podemos dizer que ágape é a plenitude do amor, sendo idealizado pela renúncia, sem esperar nada em troca, doar-se totalmente. Afirma o poeta clássico romano Púbio Virgílio, nas bucólicas, O amor tudo vence, rendamo-nos também nós ao amor. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida. Frente a frente com a missão de comunicar. Tchau, tchau.